No Brasil, a área plantada com sementes geneticamente modificadas já ultrapassa os 25 milhões de hectares. De acordo com a Embrapa, somente no ano passado, a CTN Bio, Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, autorizou oito cultivos comerciais de soja, milho e algodão, além de três referentes a vacinas. Com essas aprovações, o país já tem à disposição 27 variedades geneticamente modificadas liberadas. Em um pedido da Embrapa para liberar o feijão com melhoramento genético, aguarda análise da mesma comissão. A Embrapa realiza estudos na área de biotecnologia na agricultura para tornar plantas mais resistentes a pragas, a variações de temperatura e também mais adaptadas aos diferentes solos do país. Como resultado, a empresa pública aponta facilidade de manejo, aumento da produtividade e redução dos custos com o uso de sementes transgênicas. Para apresentar a evolução da biotecnologia agrícola no mundo e no Brasil, a Embrapa realizou nesta quarta um fórum sobre culturas geneticamente modificadas, que contou com a participação de especialistas nacionais e estrangeiros. Queremos usar todas as ferramentas que estão disponíveis. E a engenharia genética é uma dessas ferramentas que estão disponíveis e que nós não podemos abrir mão delas. Elas permitem que nós possamos fazer ou introduzir características que por outros métodos não são possíveis de serem introduzidas, ou que tem sido muito difícil de obtenção de plantas resistentes a seca, plantas resistentes a doenças, por exemplo. Por engenharia genética, nós temos possibilidades adicionais de fazer isso, além dos programas convencionais que nós já estamos utilizando há décadas. Ao todo, 29 países plantam transgênicos em suas lavouras. Entre os maiores produtores, o Brasil aparece em segundo lugar, o que gera discussão sobre os efeitos, a médio e longo prazo, sobre o consumo desses produtos. É preciso que o Brasil tome os cuidados para evitar a liberação de transgênicos que vão, digamos assim, ameaçar produtos que já são feitos aqui no Brasil.